D.D.B. with my dope, D.D.D. Machado Tell me, tell me, D.D. over And I'm back, D.D. Primeiro pack, ela me mamou Segundo pack, nós dois transorro Terceiro pack, ela quase gozou No quarto pack, oh Ela me mamou, segundo pack Nós dois transorro Terceiro pack, ela quase gozou No quarto pack, oh Outro fala mal, outro paga mal Esse é o PNB O cara que mais estoura O cara que mais estoura